Olá meus amores, o vídeo de hoje eu fiz pensando no que eu uso que vocês também poderiam usar por benefício Eu vim falar hoje do complexo redutor de cutículas O que eu uso é o Miracutical da Avon É o único que eu conheço por enquanto, mas eu vou procurar por outros para saber se tem alguns melhores Por que eu uso o redutor de cutículas? Há um tempo eu falei para vocês lá no blog que eu não estava tirando cutícula das unhas que eu estava fazendo por conta de inflamação Então eu resolvi comprar esse complexo da Avon mesmo, porque eu vendo Avon eu falei vou testar já que está próximo de mim E resolvi testar por que A cutícula é uma barreira protetora de bactérias e fungos Ela protege a unha e é uma das principais influenciadoras no crescimento da própria unha Fica bem aonde começa a crescer Como funciona o redutor de cutícula? Falando de aplicação, esse daqui ele diz para você passar durante a primeira semana de uso Aplicar pequenas quantidades do produto em dias alternados Ou seja, um dia sim e um dia não Massageando a cutícula E após esse período aplique pelo menos uma vez ao dia E ele pode ser usado com ou sem esmalte E explicando assim direitinho o que o redutor de cutícula faz As cutículas elas são células mortas e queratina Então precisa estar constantemente em hidratação Porque se ela não for hidratada ela vai descascar Se fizer a cutícula ela também engrossa se você tirar Porque ela vai estar em busca de água e você vai estar tirando Quanto mais você tira, menos água ela tem Mais ela vai crescer, mais ela vai engrossar para tentar absorver essa água Então a melhor maneira de você cuidar das suas cutículas é hidratando-as Eu uso esse complexo redutor, mas eu não uso ele sempre Eu não estou com ele sempre na bolsa Por quê? Se eu tiver com a minha mão ressecada Se eu tiver com a minha mão ressecada Eu vou optar por um creme de mão Porque além de eu hidratar a mão eu vou estar hidratando a cutícula Falando em creme de mão Eu vou mostrar para vocês qual que eu uso Que é esse aqui Natura Ecos de castanha Ele é hidratante para a mão Ele é para a mão Mas ele diz também que é fortalecimento das unhas Fortalecimento das unhas implica no fortalecimento da sua cutícula Eu prefiro botar esse aqui na bolsa Porque ele é como se fosse dois em um Esse complexo eu deixo em casa Enquanto eu estou falando para vocês Eu vou mostrar fotos de antes de eu usar o redutor de cutículas E depois Há uma diferença muito grande Mas não é Eu não tenho usado só o redutor de cutículas Eu tenho usado também hidratante para a mão Que também é uma grande ajuda E se o seu hidratante de mão é só para a pele Não tem problema A cutícula também faz parte da pele Ela só é uma célula ali que está querendo água Aqui no Brasil é muito comum que a cutícula seja feita Tanto que se você for no manicure A primeira coisa que ela vai fazer é começar a tirar a sua cutícula Mas nos Estados Unidos e em outros países também A cutícula não é feita Ela é só empurrada e hidratada Então a dica que eu tenho para dar para vocês é que hidratem as suas cutículas E evitem retirá-las Porque ela faz bem para a saúde da sua mãe Havia uma leitura que me perguntou isso no blog Então está aqui a resposta de qual o redutor de cutícula que eu uso Como ele funcionou E eu espero que vocês tenham gostado Espero que isso tenha ajudado vocês Se vocês têm algum problema que vocês não sabiam como resolver Então é isso Se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de clicar no joinha E também se você ainda não está inscrito no canal É só clicar no botãozinho vermelho que está no cantinho daqui do vídeo Também tem as redes sociais Tem o Facebook que não é mais MariMakingNews Agora é MariMiguel Tem também o Twitter e o blog E beijo Até o próximo vídeo